Terceiro e quarto banquinho da roça estão na mão de Nádia e Márcia Foo, vou te contar direitinho. Ainda tem, ó, pra mim você já coloca aí, Márcia Foo está Foo ou tem como ela recuperar a dignidade? Coloca aí que eu quero saber, tá? Quero saber. Você coloca assim, eu já vou saber que é porque ela está Foo, tá? Você coloca assim que eu vou saber, Márcia Foo está Foo. Ou tem como recuperar a dignidade talvez até hoje, na hora da roça, porque o quarto banco vai passar por ela, tá? E eu, pode ser que eu esteja enganada, tá? Pode ser. Mas ela vai salvar o André e o André vai salvar a Jaque, vai passar, os dois vão ficar salvos. Gente, impossível, impossível que eu estou tão errada assim. Ela vai salvar os dois, tá? Vamos lá ver o que está acontecendo aí. Nessa roça, o Tonzão já definiu, vai puxar o Black, o Radamés vai estar salvo. Ah, ele não pode se salvar. Não, ele pode dar o papel dele na mão do outro, dado na mão do Black. Ah, o Black salva ele. Então é uma imunidade indireta sim, tá? Já falando de Márcia Foo, antes que eu volte, eu acho que é o seguinte, a Márcia, ela não traiu a Jaque. Ela se traiu, tá? A Márcia entrou num desespero tão grande ali, por quê? De um lado tinha os crias, quatro pessoas. Estavam pau com ela, porque ela tinha puxado o Yuri. Por que ela puxou o Yuri? Porque ela está jogando com o André e com a Jaque. Ela não ia puxar o André e a Jaque. Puxou o Yuri. Vamos lembrar que quem está lá dentro não sabe quem é a favorita aqui fora. Tá? E a Márcia escorrega igual que ela. Então ela tinha que puxar alguém. Decidiu não puxar nem a Jaque e nem o André. Puxou o Yuri. Só que os crias ficaram, nossa, irritadíssimos. Tanto que a Lili falou, vocês vão confiar em Márcia Foo, né? E aí ela endoidou, fez aquilo. E eu vou falar de coração, eu fiquei decepcionada. Mas foi isso sim. Aí foi quando ela pensou assim, ó, já que eu tô Foo, que eu fique Foo com dois e não com quatro. Porque aqui tem os crias. Que eu não leve quatro votos. Que eles podem ficar enfurecidos comigo. Então melhor que só dois fiquem enfurecidos. Mal sabe ela que os dois são os favoritos. O primeiro e o segundo lugar. Mexeu com eles, mexeu com tudo. Mas vamos falar da Roça, o que vai acontecer. O Tomzão vai indicar o César Black. Radamés vai estar aí imune. Então eles vão colocar a Nádia. Eles vão colocar a Nádia. E aí é que vem. Porque se a Nádia puxar o Yuri, o Yuri vai salvar todos os crias, né? E aí vai salvar a Márcia. A Márcia vai salvar o André, gente. Eu não tô enganada. A Márcia vai salvar o André. Assim como não puxou nem a Jaque, nem o André pra Bahia. E ela vai salvar o André aí. O André vai salvar a Jaqueline. E eu acho que Jaqueline salva o Radamés. E o Chai vai pra Roça. Claro que pode ser o Radamés na Roça e não o Chai. Mas eu acredito que quem vai pra Roça vai ser o Chai. Aí, se ela puxar o Chai, já vai ser diferente. O Chai salva o Radamés. O Radamés vai salvar a Márcia. A Márcia vai salvar o André. Eu aposto com vocês. Aposto. Tá? Você acha o quê? Que a Márcia vai salvar um dos crias ou a Márcia vai salvar o André? Eu aposto. Vai salvar o André. O André vai salvar a Jaque. A Jaque vai salvar a Lili. E aí vai sobrar o Yuri ou o WL. Aí eu não sei, né? De repente, ela joga o Yuri e fala... Não, cara. Você é muito bom de prova. Aí eu te coloquei no quarto do banquinho. Então pode ser que isso aconteça. Agora fala pra mim. Você acha que Márcia Ful vai se redimir hoje? Eu acho, gente. Ela vai salvar o André ou a Jaque. Ela não salvou a Jaque. Ela salvou o André. Eu tenho plena consciência disso. Meu Deus do céu. E você para de falar que eu sou hater da Jaqueline, tá? Porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada na Jaque. Agora, quando ela vem com essa cara chatíssima, que as brigas com a Nádia, que era com a Cali, eu falo. Falo, ah, gente, eu tenho preguiça. Mas eu gosto da Jaque. E vocês param de falar que vai parar de me seguir porque vocês não concordam com alguma fala minha. Que coisa! Amigo, não larga a mão, não. Você não viu que a Alicia falou que não vai largar a mão do Black? E aí, gente.